Logo após uma década e com dois hinos Aleluias Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor É um motivo de muita alegria de estar aqui nesta noite Adorando a Deus juntamente com os irmãos Quero externar os meus agradecimentos ao meu pastor Primeiramente a Deus, o qual tem nos sustentado até aqui Nos fortalecido dia após dia Segundamente ao pastor Silas, sendo ele o meu pastor Ao superintendente da Uma Decre, o qual tem grande admiração Pastor Samuel Gonçalves, com o superintendente Lucas E assim os demais companheiros, o qual estão aqui a minha retaguarda Deus abençoe os cantores que logo após estarão louvando ao nome do Senhor Jesus Para mim é uma grande honra e alegria de estar aqui nesta noite Adorando a Deus juntamente com os irmãos Quantos vieram adorar a Ele aqui nesta noite? Então por gentileza eleve os seus pensamentos aos céus A presença dele já está neste lugar Ele tem algo novo para a tua vida E quer fazer algo em nosso meio aqui nesta noite Glória a Jesus Deus Deus Tu conheces meu interior E também vês toda a minha dor Tô ansioso Deus 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 Meu coração está acelerado E quase todo dia Ele fica angustiado Me socorre Deus 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 Tu disse que na minha vida irá cumprir Eu não consigo nem me levantar Aqui ó meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Eu estou desesperado E vim aqui Pra gente conversar Hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Vem me ajudar Do chão vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Só sinto vontade de Morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei Até te entristeci Mas mesmo desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração está batindo Estende a tua mão Porque enquanto eu estiver em adoração Pois só te adorando É que eu me sinto feliz Pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha Ele estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele Estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Betés Estava esquecido No tanque de Betés estava esquecido O cego Martimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Paralítico O Deus Jesus Tantas pessoas estavam esquecidas Mas na uma década Deus encontrou O meu Jesus estava esquecido perderam ele estava esquecido perderam ele estava esquecido adorava dar a sépia na via bolorosa estava esquecido crucificaram ele estava esquecido no primeiro dia estava esquecido no terceiro dia ele estava esquecido mas no terceiro dia ressuscitou no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui eu não perdi o controle não não eu não perdi o controle não eu não perdi o controle na sua história eu já tinha escrito eu não perdi o controle não 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 perdi o controle não ah eu não perdi eu não perdi o controle eu não perdi o controle eu não perdi o controle antes que você pensasse em desistir eu não perdi o controle eu não perdi o controle ah eu não perdi o controle eu não perdi o controle eu não perdi o controle Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Seja hoje, seja agora Vem, 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 vem A terra cama A terra chama Chama, chama Mais uma vez Queremos ver O céu descer Desce, desce, desce A terra chama A terra chama Mais uma vez Queremos ver E deixa o céu descer E deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa o céu descer Inunda com a tua glória Inunda com a tua glória E deixa o céu descer Deixa o céu descer Para que o meu eu desapareça Deixa o céu descer Para que o orgulho caia Deixa o céu descer Para que ninguém pense Deixa o céu descer Deixa o céu descer Deixa, deixa, deixa Deixa o céu descer Porque é só teu reino Teu É o reino teu O poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu, teu é o reino, teu O poder e tua é a glória pra sempre, amém Teu, teu é o reino, somente a igreja Toda a honra, toda a glória Teu, teu é o reino, teu O poder e tua é a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Amém A Ele a glória A Ele a glória